Música O meu nome é Marcelo Lima e estamos começando o primeiro programa do Ocupa Conselho, que é uma iniciativa para a população conhecer um pouco mais acerca do Conselho Participativo Municipal, aqui da cidade de São Paulo. Sou conselheiro pelo Conselho da Subprefeitura Cé e aqui ao meu lado temos Diego Rabatone, que é conselheiro também, lá pela Subprefeitura da Lapa e a AID Swab, que é conselheira pela Subprefeitura do Tantan. Então você que está acompanhando aí, siga o nosso canal no YouTube, entre no site do ocupaconselho.org.br e vamos começar. Nesse primeiro programa a gente vai falar um pouquinho sobre o Conselho Participativo Municipal aqui de São Paulo, quando que ele surgiu, para que que ele serve, qual que é o objetivo do Conselho. A gente vai falar também um pouquinho sobre a nossa iniciativa, o Ocupa Conselho. O Conselho Municipal da Cidade de São Paulo foi concebido lá em 2013, como um espaço para o cidadão colaborar com a gestão pública, com o planejamento e a gestão da cidade. O que que acontece? Esse instrumento, ele vem sendo fortalecido, ele está indo para a sua segunda gestão, mas existe um grupo de pessoas que se interessa por cidadania, que gosta de atuar politicamente, acha necessário atuar politicamente, mas que entende que o Conselho ainda tem muito potencial e o instrumento do Conselho Participativo não atingiu todo o seu potencial. Essas pessoas se reuniram e nasceu o Ocupa Conselho. Então, a Rede Ocupa Conselho é uma rede de pessoas que se formou no final de 2015 com o objetivo de trazer uma renovação para a atuação política na cidade de São Paulo, em especial no Conselho Participativo Municipal. A gente percebeu que o Conselho Participativo, que era um instrumento novo, ele era basicamente ocupado por pessoas que já estão envolvidas nessa questão de política e de participação social há algum tempo e a gente queria trazer algumas novidades, um espírito novo para dentro dos conselhos. Primeiro, mobilizar as cidadãs e os cidadãos em relação a como eles atuam dentro da cidade de São Paulo. Princípio número dois, instrumentalizar a ação do conselheiro para que ele possa ter uma atuação que seja eficiente, eficaz e efetiva. Princípio número três, agir em rede, fazer uma grande rede entre os conselheiros das subprefeituras de São Paulo afora e, se possível, também com outros conselhos, como o Conselho da Saúde, o Conselho de Segurança e afins. Montar uma grande rede na qual se possa influenciar a gestão pública municipal. Uma das formas, por exemplo, vou dar um exemplo, que o Conselho de Participação Municipal pode mudar a sua vida, cidadã ou cidadã, é, por exemplo, atuando junto da gestão pública para fazer um diagnóstico das demandas locais, fazer uma metodologia participativa de priorização de demandas e, além disso, dar consequência e cuidar para que esse resultado tenha consequência dentro do poder público. Queria agradecer a audiência, a presença de vocês aqui com a gente do Ocupa Conselho, convidar vocês a conhecer o site do Ocupa Conselho, ocupaconselho.org.br, acompanhar o nosso canal no YouTube. Esse programa foi feito em parceria com a TV Drone, então acompanhem também o canal da TV Drone, que, aliás, tem um outro programa super bacana, que é o Exploit com o Sérgio Amadeu. Ocupa Conselho pretende, a partir de agora, fazer programas semanais, então corre lá e acompanhe o seu conselheiro ou conselheira, procura saber qual é a sua subprefeitura e procura conhecer a nossa atuação.